O Papo do Bem Nós estamos iniciando o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do Dr. Paulo Lucas, que é trabalhador da Casa de Maria, psicólogo, e hoje vai falar conosco sobre um tema muito interessante, que é o poder do pensamento na gestão das nossas emoções. Quero agradecer, Paulo, a sua presença e passar para você já a palavra, você iniciar o nosso Papo do Bem. Obrigado, viu? É uma oportunidade imensa sempre poder estar com todos vocês falando coisas boas. O bem tem que ser levado para sempre, sempre, né? Então vamos lá. Esse tema é muito gostoso, né, Dr. Aguinaldo, porque ele nos retrata a importância de nós alimentarmos bem a nossa mente. Então como será que nós estamos alimentando a nossa mente? A gente se preocupa tanto, né, em ter uma alimentação saudável, quando a gente pensa em estômago, para ter uma qualidade de vida. E a gente precisa entender que os nossos pensamentos, os pensamentos que a gente alimenta as nossas mentes no dia a dia, as leituras que a gente opta e escolhe, né, e todas essas escolhas, filmes, programas e pessoas, também vão nos levar aí a um pensamento que traz aí diretamente ligado um sentimento, e isso me leva a um comportamento, né, que é o que a gente fala muito na psicologia no TCC. E isso daí tem tudo a ver com doutrina espírita quando a gente pensa em vibração, em conexão, em tudo isso, né, Dr. Aguinaldo? Sem dúvida, Paulo. Segundo o nosso Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o que a gente pensa nós vamos viver, não é? Exato. E nós temos alguns patamares aí na nossa mente que devem ser respeitados. Primeiro, é o patamar do desejo, né? Segundo, da inteligência. A gente, para realizar o desejo, tem que ter a inteligência. Segundo, nós temos que ter imaginação, procurar, imaginar como é que, através dessa inteligência, eu vou cumprir meu desejo. E, por outro lado, também nós temos uma memória que nós trazemos no arquivo do nosso inconsciente, que às vezes nem sempre são memórias boas e que atrapalham o desenvolvimento da nossa mente. E, lá no fundo, segundo ele, o que é a base de tudo isso é a vontade, porque se a pessoa também não fizer um investimento em cima dessa vontade, ele não vai fazer nada. E você tem razão, Paulo, quando fala sobre a importância de a gente manter esses pensamentos positivos, porque, quando a gente tem pensamento negativo, a gente bombardeia a nossa célula, né? E a célula vai repercutir no físico. Então, não adianta ir para a academia, malhar, quando a gente vai comer bem, vai tomar água alcalinizada. Se nós não temos um pensamento adequado de conformidade com a proposta crística, divina, então nós vamos macular a nossa célula e gerou a doença, e isso vai encurtar a vida. Então, o pensamento é vida, pensamento positivo, pensamento bom. Bom, exatamente. E isso é tão sério, doutor Aguinaldo, que às vezes a gente faz alguns atendimentos domiciliares em pacientes acamados, principalmente idosinhos. E, às vezes, a gente já chega na casa, eu tenho uma certa sensibilidade, às vezes é a minha primeira oportunidade que eu estou chegando para avaliar o paciente, e a gente percebe, doutor, já uma angústia, uma energia pesada. Quando você adentra a residência, você já percebe, a TV está ligada no noticiário que só traz tragédia, em alto volume. Então, até você chegar no quarto do paciente, a casa já está contaminada com aquilo, e aquilo fica ligado, às vezes, ali por horas. E aí você vai ver que o paciente está na mesma conexão, na mesma energia, na mesma vibração. E o contrário também, quando você entra numa casa que você percebe ali que essas pessoas, elas têm o hábito da oração, elas têm uma espiritualidade bacana, elas têm aí esse controle de tentar, na maioria das vezes, estar focado, olhando para o lado belo da vida, positivo, você percebe que isso repercute diretamente na saúde, não só psíquica, como física do paciente, não é, doutor? O Paulo, minha mulher gosta muito de ver Netflix, mas, meu Deus do céu, tem umas minisséries lá que é um tempo perdido e com quantas situações complicadíssimas, eu falo para ela, olha, evita esse Netflix, porque uma minissérie dessa aí, se fosse uma coisa construtiva, legal, tudo bem, mas tem coisas tão desoladoras, deprimentes, né, doutor? Fere mesmo a nossa mente, geralmente são conflitos familiares, são envolvimentos com drogas, com crime, então, eu acho que a gente tem que ser muito seletivo mesmo naquilo que nós estamos assistindo, naquilo que nós estamos vendo, os benfeitores têm recomendado muito a leitura de obras boas, como você lê o Evangelho, você tem uma infinidade de obras boas, nós estamos alimentando o nosso inconsciente de um arquivo muito bom que vai amanhã ou depois nos auxiliar, e se a gente entrar nesses filmes, nesses documentários que são trágicos, nós também vamos impregnar nossa mente e vai trazer problema para nós. Eu acredito muito, doutor Aguinaldo, que ainda pela pequenez da humanidade, em termos evolutivos, nós somos ainda tão formiguinhas, que nós acabamos dando uma supervalorização pro negativo ainda, muito grande. Então, a gente pega aí os noticiários mesmo de TV, a grande maioria, quando a gente assiste um programa jornalístico, ele vem com notícias, vamos dizer aí, de um cenário ruim. É acidentes, é problemas na política, é corrupção, é isso, tragédias. Então, a gente é contaminado também todos os dias a pensar, será que a vida não está piorando? O ser humano não está piorando? Porque a gente vê assalto, vê estupro, vê esfaqueamento, vê um monte de coisas que é trazido para nós e isso vai imbuindo na nossa mente. Mas, na verdade, não é isso, né, doutor Aguinaldo? Na verdade, tem coisas maravilhosas acontecendo também, inclusive em maior proporção, porém, por uma questão mesmo de furo jornalístico, de ibope, como o ser humano gosta dessa vibração ainda, eles vão trazer, porque é uma questão de também trazer a questão financeira, sintonia, ibope, né? Ibope, lógico. É um tempo perdido, né, eu fico pensando aqui, nós ficamos sempre pensando nos nossos programas, o Papo do Bem, gravo aí com o Navarro um outro programa, Luz do Evangelho, tem outras companhias aqui que gravam outros programas, tentando trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem de incentivo à vida, e às vezes você liga uma televisão, você vê um desastre. Esse final de semana eu estava assistindo por companhia, minha esposa, o jornal, vamos dizer assim, fantástico. Olha, não aguentei dez minutos, porque de repente vai passar queimada com a morte dos animais, eu falei, não, para, eu não quero mais ver isso. Quer dizer, o que eu iria trazer de informação para mim em termos positivos? Nada, queimada eu sei o que aconteceu, mas você começa a ver a morte de pessoas, a morte de animais, aqueles pessoal sofrendo as consequências desse ato absurdo que foi essas queimadas aí coletivas, propostas muitas das vezes por segmentos infelizes. então isso, quando você vai ligar a televisão e vai tratar desse assunto ou travar contato com essas informações, você acaba se deprimindo, não vou dizer depressão, você acaba se entristecendo, né? Então, a gente precisaria procurar selecionar mais os programas, ver a conversa, né? Começa a conversar, já vai falar mal de um, falar mal do outro, não, para, a gente precisa construir um mundo melhor, não é? E a nossa fala tem força, não é? Muito. Então, a qualidade do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente assiste, isso vai fazer toda a diferença na nossa saúde e na nossa qualidade de vida mesmo, né, doutor? E a gente percebe claramente, quanto mais adoecido está o paciente, sem ele perceber, é algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, né, doutor Aguinaldo? E a gente vai perceber ali como que é seu estilo de vida, sua rotina, e ele vai retratar esse tipo de coisa mesmo, os programas que ele assiste, os livros, os filmes, as séries, você vê que são totalmente pertinentes ao quadro que ele está. Então, a gente acaba tendo ali uma atração por coisas da mesma vibração. E é um reforço, né? Um reforço, doutor, exatamente. Teria que procurar coisas mais alegres, mais altruístas, né? Você está falando em comportamento mental, na gestão das emoções, né? Mas o comportamento mental retrata muito o comportamento do dia a dia da pessoa, né? Porque o que você pensa, você vai viver. O próprio Cristo disse, se os vossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, nós sintonizamos com pensamentos negativos, quando nós temos um pensamento nessa faixa, todos os outros pensamentos se agregam ao nosso se pioram a nossa situação. Então é muito importante que a gente procure grupos mais alegres, mais bem resolvidos, que estejam trabalhando por uma coisa, causa nobre, né? Algo que venha enaltecer o nosso espírito. Então eu acho que a escolha é muito importante através do nosso pensamento, dos nossos desejos. A escolha daquilo que a gente quer para nós é muito importante para retratar lá na frente o nosso bem-estar físico, psicológico e espiritual. Com certeza. Você está falando aí da importância da escolha, né, doutor? Eu estou aqui me recordando de uma pessoa em específico que ela tinha o hábito de se reunir com as amigas numa árvore, elas moram num sítiozinho, algumas casas, elas se reuniam ali para falar mal uma da vida da outra. Ah, meu Deus. Então, e é uma paciente que assim, tinha um olhar bem assim, pesaroso pela vida, né, traços depressivos importantes e tudo. E aí eu comentei isso com ela, falei para ela, você percebe que isso daí te deixa ainda mais mal? A importância de a gente pensar em fazer alguma coisa diferente. Ah, mas aqui não tem muito o que fazer. Doutor Aguinaldo, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre possibilidades de assistencialismo, de fazer alguma coisa no bem, ela começou um projeto e induziu essas outras senhoras para fazer ali enxovalzinho, porque elas gostam de costurar para gestantes que não têm condições. Doutor Aguinaldo, mudou tudo. Mudou a energia, mudou a saúde dela, das outras. Então, quando a gente para de olhar para a nossa dor ou para essa vibração pesada da maledicência e a gente vai se imbuir num trabalho nobre do bem, quem são as pessoas que vão estar ali? Qual a vibração que está rolando ali? Quais os amigos espirituais que estão ali ao nosso lado, né, doutor Aguinaldo? Muda tudo. Tudo. O Paulo tem uma colocação que ele fez aos Colossenses quando ele disse assim, em tudo que fizer em palavra e ação, fazei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para vangloriarmos o nosso Pai Celestial. Quer dizer, então, as pessoas acreditam em Jesus? Ah, eu acredito. Você acredita no Evangelho? acredita, lógico, mas esse negócio de acreditar só não funciona, né, Paulo? A pessoa precisa entender que Jesus é o modelo e guia da humanidade, então não precisariam estar vivendo mais essa proposta crística, não é? que você falou falar mal dos outros, ô meu Deus, na medida que medirdes sereis medidos, Exato. Na medida que a gente julgar, nós seremos julgados, então falar mal dos outros é muito complicado, e quando se reúne duas ou três pessoas, quase sempre estão falando mal de alguém, né? tem que evitar isso, porque isso gera realmente uma emoção muito deletéria, por que não falar bem? Porque, na verdade, todo mundo tem seus defeitos, nós temos nossos defeitos, mas quase sempre a pessoa em questão tem mais, não vou dizer virtudes, mas tem mais conotações positivas do que negativas, e a gente, ao invés de enaltecer esse lado, já denigra a imagem da pessoa colocando, dando ênfase, aquela atitude infeliz que ele teve, que nós também temos, e que às vezes nós estamos projetando na pessoa aquilo que nós estamos fazendo no hímo da alma, então é muito importante que a gente, ao invés de criticar, passe a elogiar, ao invés de colocar a pessoa na berlinda, tentar levantar o moral, o astral, como você chegou para essa senhora, ao invés de você criticá-la ostensivamente, o que você fez? Olha, por que vocês não aproveitam esse momento para fazer um trabalho, coletivo, já que tem bastante gente, quantas coisas boas podem ser feitas e que no fundo vai retratar o nosso psiquismo, porque aquilo que você faz é o senso da repetição, quanto mais se fala, mais se ouve, mais se estuda, mais se grava, é o que você vai viver, não é? É o senso da repetição, então a gente deveria procurar usar mais o tempo para coisas boas. Boas. Porque automaticamente você vai ter aí o start de emoções boas, que gostoso, você está fazendo um trabalho assistencial, o que está reinando ali, o amor, a gratidão, então emoções aí, alegria, solidariedade, compaixão, então quantas emoções boas ali, que constroem o espírito, circundando essa pessoa, exato, e o contrário é recíproco, quando você está falando mal, quando você está aí num pensamento, numa vibração ali pesada, automaticamente você vai atrair ali emoções ruins, e eu gosto muito de frisar isso, doutor Agnaldo, nós somos movidos pelas emoções, a gente faz tudo por uma emoção, a gente começa a namorar por uma emoção, a gente pede em casamento por uma emoção, a gente separa por uma emoção, a gente começa um negócio novo, ou termina um negócio pela emoção, então elas são muito importantes, e será que a gente olha para essa qualidade das nossas emoções, e entende como isso está acontecendo nas nossas vidas? E de repente você se contamina, e acaba, na repetição, se deprimindo, e perde a graça, e aí uma coisa gera outra, entra em depressão, entra numa conturbação mental, as coisas não têm mais desgraçadas, você começa a ver a vida diferente, de uma forma negativa, e vai ficando quase insustentável para a pessoa, muitas das vezes chega ao extremo do suicídio, e isso tudo começa num primeiro pensamentinho, que você poderia bloquear, porque nós temos condição de bloquear o pensamento, é só colocar outro, e quem coloca e tira somos nós, Deus é tão maravilhoso, linguagem pobre, porque Deus é mais do que isso, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele não dá o direito de a gente pensar em duas coisas, ou atende o celular, ou dirige o carro, senão vai bater, então vem um pensamento, não tem que brigar com ele, nós temos que pegar um outro pensamento e colocar no lugar, se tem um pensamento que nos desagrada, que não compatibiliza com o nosso ponto de vista, a maneira de ser, mas ele vem, porque a nossa mente é muito rica, ela traz sempre pensamentos as mais diferentes situações, a gente tem que ser seletivo, não tem que brigar com aquele pensamento que a gente não quer, não quer pensar nisso, não quer lembrar disso, não quer pensar nisso, não quer lembrar disso, e o que nós estamos fazendo? Lembrando e pensando nisso, então o que nós temos que fazer? Deixa aquele pensamento que não nos agrada, peguemos um bom e coloquemos na nossa mente, e quando a gente pega um pensamento bom e coloca na mente, tudo descortina para o bem-estar nosso, a emoção positiva, eu mesmo tenho muitos pensamentos em desalim, a gente começa a caminhar e na nossa vida do dia a dia, já que nós temos milhares de pensamentos por dia, então, vem uns pensamentinhos meio maluquinhos, se a gente não tiver cuidado, aquilo começa a pegar volume e de repente nós estamos no fundo do poço, então o que eu faço? pelo menos eu tenho me vigiado nesse sentido, eu pego um pensamento bom e coloco na minha mente, automaticamente vai mudar a minha composição orgânica, eu vou me sentir muito melhor, vai dar uma sensação gostosa, e as coisas mudam, se eu alimentar aquele pensamento e ficar ressentindo, remoendo, aquilo vai pegando volume, daqui a pouco eu estou lá no fundo do poço, eu não quero, é só alegria, eu pelo menos penso assim. É isso mesmo, doutor Aguinaldo, e é um exercício, que a gente tem que fazer todos os dias, por isso que é a importância do orar e vigiar, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar refletindo, e estar aí realmente observando, como que nós estamos, porque a nossa mente é uma enxurrada de pensamentos a todo momento, quanto mais ansioso é a pessoa, mais ainda a gente vai ter aí, talvez, uma passagem muito rápida de muitos pensamentos, mas, que pensamentos são esses? O que eu tenho feito para filtrá-los? Você colocou muito bem, quando a gente pensa, eu não posso pensar, é que você pensa mesmo, quer dizer, não é por aí, não pensa na primeira boneca, você já pensou na primeira boneca que ganhou a criança, então, é trocar por outra coisa, olhar aquilo ali com outro pensamento, e você fazer a substituição, é um exercício, mas que os resultados são bons, a gente tem que estar todos os dias trabalhando isso, trabalhando os nossos pensamentos, para com uma consequência disso, a gente ter aí melhores emoções reinando nas nossas vidas. E um detalhe, Paulo, eu acho que é muito importante você estudar coisas boas, porque o Cristo deixou lá no Evangelho do Espiritismo, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. a gente quando começa a estudar, como diz o André Luiz, cada livro lido, uma ideia modificada, você começa a ver a vida de uma forma diferente, às vezes a pessoa faz uma colocação, você diz, meu Deus, eu nunca tinha pensado assim, mas realmente tem sentido, e a gente vai começando a mudar também o panorama mental, porque às vezes a pessoa é tão embotada, ela acha que só aquilo que existe, é só aquela maneira de pensar, de ser e que não tem jeito de mudar. Tudo muda, tudo muda. A vida caminha para frente, você inexoravelmente, você tem que mudar, não muda hoje, mudará amanhã. Então, se você está impregnando a sua mente com ideias boas, como diz o Sêneca, a nossa mente é um jardim adubável e cultivável. Se nós não cultivarmos com coisas boas, nascem ervas daninhas. A nossa mente está sempre produzindo. Se nós não colocarmos coisas boas, o que virá? Uma coisa ruim, logicamente. Então, ou nós colocamos coisas boas, enriquecemos a nossa mente, ou vamos deixar a deriva, e a deriva vem a erva daninha. Esse é o problema. Mente vazia, nenhum das trevas. Porque, de repente, quando esse pensamentinho me desalinha, que a gente não direciona para o bem de uma maneira positiva, nós alinhamos com as trevas. E eles vão interferir na nossa mente. Muitas das vezes, vão dominá-la. A fascinação é mais ou menos isso. Os Espíritos jogam na nossa tela mental, a gente está em vigio, e acaba aceitando aquilo como uma verdade, vai por defender essa ideia. E a fascinação é realmente uma coisa muito complicada. e, às vezes, a pessoa vai embora e acaba na subjugação. Por quê? Porque você citou o vigiai. Não percebeu que estava com o pensamento em desalinho. Não percebeu que estava falando coisas indesejáveis. Não percebeu que estava com atitudes infelizes. E ainda mais não orou. Não entrou em sintonia com os Espíritos superiores. Aí fica muito fácil para as trevas. Então, as nossas emoções atraem criaturas na mesma faixa. Então, que sejam emoções positivas para que nós possamos estar visitados por entidades boas que vão nos ajudar na nossa vida, no dia a dia. Perfeito. Isso que você colocou, doutor, é muito importante, porque, às vezes, erroneamente, a gente se vitimiza. Ah, então eu cometi um determinado ato porque eu estava influenciado por um obsessor. Sim. Porém, contudo, todavia, ponto e vírgula. O obsessor só vai entrar na faixa se a gente permitir. Então, a gente tem que estar na mesma sintonia dele. Então, nós temos uma corresponsabilidade muito grande para abrir essas portas e permitir essa conexão com essa vibração. Então, realmente, orar e vigiar e aí cai de tudo aquilo que a gente falou, né? Os livros que a gente tem lido, os filmes. Quantas coisas riquíssimas para a gente poder estar alimentando a nossa mente e fazer isso no sentido positivo da gente ter aí uma vibração adequada, se conectar com mentores de luz, os nossos anjos guardiões e a gente estar ali trazendo as emoções boas para a gente ter aí uma vida com mais qualidade, com mais paz, né? Doutor Aguinaldo, tranquilidade, ao meio de um processo, né? De expiação e provas que nós estamos aqui para isso. Mas isso faz toda a diferença. O Paulo, ontem nós tivemos uma reunião na nossa Casa Espírita e no final eu fui fazer a prece de encerramento e estava falando da importância de se frequentar uma Casa Espírita. É porque a pessoa hoje, pela facilidade aí da internet, ah, não, é calor, eu vou ficar aqui sentado confortavelmente na minha poltrona, assistindo a palestra do mesmo jeito, coisa e tal, e a pessoa não vai ao centro. Mas, olha, eu tenho uma palestra só montadinha para falar da importância de ir ao centro. Mas, veja, quando a gente vai ao centro, primeiro, a gente recebe uma carga energética positiva dos benfeitores que trabalham na casa. na nossa casa, via de regra é a problemática que não nos permite, mas na Casa Espírita está lá com a vibração tão positiva só de entrar, é como se a gente entrasse numa sala onde todo mundo está fumando e sai de lá cheirando cigarro. Por quê? Porque a gente fica impregnado daquela fumaça. Quando a gente vai a uma Casa Espírita só de entrar, não precisa falar com ninguém, só de sentar, ouvir a palestra embora, já volta refeito com energia positiva. nós voltamos cheirosos com essa energia vibratória positiva. Quando a gente vai a uma Casa também, se nós estivermos bem, não necessariamente buscando ajuda, mas apenas querendo frequentar a Casa, os benfeitores vão pegar a nossa energia e vai trabalhar para que essa energia seja trasladada para alguém que seja necessitado. Então nós, indo à Casa Espírita, nós estamos contribuindo com a espiritualidade também. Além do que, assistir uma palestra ao vivo é diferente de assistir uma palestra pela internet ou por outra via. Então, ali tem milhões de razões. Recebe um abraço. Quanto vale um abraço de um amigo que está lá? Que bom que você vê. Dá um abraço. Aquilo é uma descarga energética positiva sobre a gente. Então, ir à Casa Espírita é muito importante. Além do que, via de regra, a Casa está sempre com a proposta de fazer um trabalho no bem. A gente ouve a pessoa, olha, precisamos de alguém que se dispõe a fazer isso. É uma oportunidade de serviço que não adianta ficar só escutando palestra. O mais importante que escutar palestra é fazer o bem. Então, a gente tem que arrumar um jeito de fazer o bem. Essa é a tônica da nossa vida. Então, isso faz bem para as nossas emoções, para as nossas almas, para que a gente possa aproveitar bem o nosso estado aqui, não é, Paulo? Com certeza. Aproveitar, porque como nós falamos agora há pouco e já estamos próximos do Natal, passa tudo muito rápido, não é, doutor? Muito rápido. Paulo, eu quero agradecer a sua participação, sempre muito agradável e efusiva. E nós temos que encerrar o nosso programa, porque o tempo nos cobra, mas de qualquer forma, gratidão por estarem conosco, convidando vocês para participarem conosco do Papo do Bem na próxima semana, pela Rede Luz Espírita e através dos nossos canais também. Grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto